Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Nossa, tio, que caroção! Que cara é essa, menino? Você nunca viu um berne? Eu não. Ou melhor, esse berne é igual aquele que dá nos cachorros? É esse mesmo. E dá em gente também. O duro é que a gente só acha o berne quando aparece um caroço ou um buraco na vaca. Depois que ele já entrou e já fez mal pra coitada, né? E como é que esse berne veio parar nessa vaca? E você? Tem alguma ideia de como é que os bernes, ou melhor, os parasitas, aparecem nos organismos? Na teleaula de hoje, você vai estudar os parasitas. Vai ver que existem parasitas internos e parasitas externos. Vai ver que prejuízos eles podem causar no organismo do hospedeiro. Vai conhecer o ciclo da tênia e do berne. E vai saber o que é parasitismo. E é muito comum dar parasitas em vacas, tio? Se é. Além dos bernes, ainda tem os carrapatos que vivem atormentando a vida delas e dos cavalos também. Bom, já deve ter dado pra você perceber que os carrapatos e os bernes são exemplos de parasitas. Tá lembrado? Os parasitas são aqueles organismos que se alimentam de substâncias que eles tiram de outros organismos vivos. Ou seja, dos seus hospedeiros. E é muito comum que os hospedeiros saiam prejudicados nesse tipo de relação. Claro, né? É só pensar no carrapato que pra viver tira sangue do boi e do cavalo. Tá aí um ótimo exemplo de parasitismo. Uma relação na qual o parasita depende do seu hospedeiro pra retirar a energia e pra realizar o seu ciclo de vida. Acontece que se o parasita não prejudicar o seu hospedeiro a ponto de causar a sua morte, ele vai ter uma boa fonte de nutrição e tempo suficiente pra realizar o seu ciclo de vida. Caso você já tenha visto um carrapato, você sabe que ele vive sobre a pele do seu hospedeiro. É por isso que ele é um parasita externo. Mas nem todos os parasitas vivem dessa forma. Existem também os parasitas internos, que podem viver no interior dos animais ou das plantas. Parasitas. Tô lembrando de um outro exemplo de parasitas. Puxa vida! Ô mãe! O que que houve? Mãe, dá uma olhadinha aqui na minha pele, ó. Tá cheia dos pontinhos pretos. Calma, Renato, são cravos. É muito comum a gente ter cravos na pele. Cravos? É, ácaros. Ácaros? E aí, Renato, aconteceu alguma coisa? De nada não, tio. Só tô lembrando de um outro exemplo de parasita. Que, aliás, você deve conhecer muito bem. É o cravo. Ou melhor, um tipo de ácaro chamado demodex. Ele vive na base dos pelos e nas glândulas sebáceas na face da maioria dos seres humanos. Por isso, ele é um parasita interno. Parasitas internos e parasitas externos. Vamos ver agora exemplos desses dois tipos de parasitas. A pulga, por exemplo, que vive na pele dos cachorros, é um exemplo de parasita externo. Já os vermes que parasitam os peixes são exemplos de parasitas internos. E os carrapatos e sanguessugas são outros exemplos de parasitas externos. Depois de ver exemplos de tantos parasitas, tão diferentes um do outro, você deve estar se perguntando, o que afinal eles causam nos organismos? Pois saiba que são vários os problemas que esses pequenos animais podem causar. Em primeiro lugar, eles podem desviar nutrientes que seriam destinados ao seu hospedeiro. Ou seja, ao organismo que ele está associado. Quer dizer então que o cravo é um parasita interno? Mas ele não causa tantos problemas assim para o hospedeiro, né? Bom, mais ou menos, né tio? Porque um rosto cheio de cravos, com um monte de pontinho preto, isso espanta qualquer namorada. Que isso, menino? Não dá nem para comparar com um mal que um verme chamado tênia causa no intestino das pessoas. Bom, pode ser. Pode ser, não. É, tem um empregado aqui do sítio que comeu carne de porco mal passada, mal cozida. Você nem imagina o mal que o coitado passou. E o que a carne de porco tem a ver com a tênia? Tem? É que na carne de porco mal cozida pode ter canjiquinha. Canjiquinha? O que que é isso? Nunca ouviu falar, menino? Nem você? Pois saiba que canjiquinha é uma larva da tênia. Que tem esse nome porque tem uma cápsula dura, que lembra grão de canjica. O perigo é que quando a gente engole a canjiquinha, a larva se livra da cápsula, cresce até ficar adulta e fica morando no intestino da gente. Nossa! E que mal ela pode causar para a gente? Ao se alimentar de nutrientes que seriam incorporados ao organismo do hospedeiro, a tênia causa sua desnutrição, já que ele deixa de incorporar esses nutrientes. Além disso, ela pode causar diarreia, prisão de ventre e cólicas. É, mas as consequências para o hospedeiro podem ser muito mais sérias ainda. Se ao invés de ingerir larvas de tênia, ele ingerir os ovos. Sabia disso? Sabia que se o homem ingere ovos de tênia presentes nas fezes do hospedeiro e que contaminam alimentos, ocorre a formação de larvas em vários órgãos, inclusive no cérebro? E que estas larvas, além de poderem produzir tumores, podem também liberar substâncias tóxicas ao hospedeiro? Por isso é tão importante lavar muito bem os alimentos antes de comer. Enquanto estão na horta, as verduras, os legumes e as frutas estão sujeitos a entrar em contato com as fezes de hospedeiros que contenham ovos de tênias. Outro problema que os parasitas podem causar nos seus hospedeiros são as lesões de tecidos provocadas através de ação mecânica. Alguns vermes, como as tênias, possuem ganchos com os quais se prendem aos tecidos do hospedeiro. E esses ganchos provocam o ferimento das paredes de alguns órgãos, favorecendo a entrada de organismos infecciosos, como as bactérias. Muitas vezes confundimos infecção com doença. Só que, na verdade, infecção não quer dizer necessariamente que está ocorrendo um mau funcionamento do organismo. Mas sim que o hospedeiro está abrigando um parasita interno, que pode ser um verme, uma bactéria ou um vírus. Como você já viu em outra teleaula, uma pessoa pode ser portadora do vírus da AIDS e não manifestar doença. Quer dizer, a pessoa está infectada com o vírus, mas não está doente. Afinal, tio, como é que a vaca é infectada pelo berne? Você está vendo essas moscas aí? Elas transportam o ovo do berne até o pelo da vaca. E esse ovo é tão pequenininho que a gente não enxerga ele. Mas aí o ovinho estoura e a larva que sai dele penetra na vaca. Tá. E esses caroços que a gente sente, então, é o berne? Espera aí, menino. Não terminei ainda. Esses caroços são as larvas que cresceram e que vão sair do pelo da vaca e cair no chão. E só quando a larva cresce é que ela é chamada de berne. Tá legal. Deu pra entender? Então vamos ver esse ciclo com mais detalhes. O berne nada mais é do que uma larva de um tipo de mosca que parasita ovelhas, cavalos, burros, cabras, bois, cachorros e de vez em quando o próprio homem. O ciclo do berne começa com essa mosca depositando seus ovos sobre outras moscas, as moscas varejeiras. Essas moscas, por sua vez, transportam os ovos do berne até o pelo do boi. E quando os ovos eclodem, as larvas vão para o interior do corpo do boi. Ou melhor, do hospedeiro. E enquanto a larva está no organismo do hospedeiro, ela se alimenta dos seus tecidos e dos líquidos no seu corpo, provocando perda de peso e febre. Quanto mais a larva estiver desenvolvida, mais escura vai ficar. A larva, então, sai da pele e cai na terra, onde se transforma em pupa. Dessa pupa, depois de uns 20 ou 30 dias, sai um inseto adulto. Nossa, tio, quer dizer que o berne causa tantos problemas assim? Pois é. E não tem como a gente combater o berne? A melhor maneira é acabando com as moscas que transportam os ovos. E como é que a gente pode combater as moscas? Ora, menino, deixando o pasto sempre limpo, sem moitas, arbustos, restos de lixo, fezes ou restos de animais. Entendi. Sem as sujeiras que atraem as moscas. Isso mesmo. Mantendo o pasto sempre limpo, a gente evita essa interação que traz tantos prejuízos para o boi. Se o berne é beneficiado e o boi é prejudicado nessa interação, aí não existe uma relação de mutualismo. Como você já viu em outra teleaula, mutualismo é uma interação onde os dois participantes se beneficiam. Então que espécie de relação é essa entre o boi e o berne, onde um participante se beneficia e o outro tem prejuízo? Quando numa interação ocorrem efeitos negativos sobre um dos participantes e efeitos positivos sobre o outro, nós chamamos esta relação de parasitismo. O participante que sofre os efeitos positivos é chamado de parasita. E o participante que recebe os efeitos negativos é chamado de hospedeiro. Mas será que, se considerarmos as populações envolvidas numa interação de parasitismo, sempre a população de hospedeiros se prejudicará com esta associação? E a população de parasitas sempre terá benefícios? Para entender isso melhor, vamos imaginar uma situação que aconteceu aqui, na Austrália. Mais exatamente, nos campos australianos, onde foram introduzidos coelhos, que rapidamente se reproduziram, já que não havia predadores. Só que, com um aumento tão grande de coelhos, a agricultura local passou a sofrer grandes prejuízos. E para amenizar esses prejuízos, pesquisadores introduziram no ambiente um vírus parasita de coelhos, que causa nesses animais uma doença quase sempre fatal. Resultado? O número de coelhos começou a diminuir. E hoje, a população mantém-se em equilíbrio com o ambiente. Ou seja, a princípio, esse tipo de interação parece desfavorável para os hospedeiros. Só que se não fossem introduzidos esses vírus, os coelhos fatalmente morreriam de fome. Então, nesse caso, a população de hospedeiros foi favorecida pela ação dos parasitas, que regularam o seu crescimento. Como você já deve ter percebido, em uma interação entre dois indivíduos, parasita e hospedeiro, o primeiro se beneficia e o segundo se prejudica com essa interação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Tênia, que interagiu com o empregado do sítio. É, mas a relação entre uma população de parasitas e uma população de hospedeiros pode também trazer benefícios para as duas populações, como é o exemplo dos vírus e dos coelhos. Quer saber de uma coisa? Por hoje chega. Mas, tio, não existe um jeito mais eficaz de evitar todos esses problemas causados pelo Bernie? Tem sim. A melhor maneira é fazer com que os bois e as vacas sejam acompanhados por um veterinário. Esse sim é o melhor método para fazer com que eles cresçam saudáveis, cheios de saúde. Tá legal. Bom, então acho que é melhor a gente ir indo porque a tia não gosta de atrasos, né? O almoço já está quase na mesa. Enquanto a gente vai para lá, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existem parasitas internos e parasitas externos. Viu que os parasitas podem causar diferentes danos ao hospedeiro. Conheceu o ciclo do Bernie. E viu ainda que na relação de parasitismo entre dois indivíduos, ocorrem efeitos negativos para o hospedeiro e efeitos positivos para o parasita. Bom, como a gente viu na teleaula de hoje, o melhor jeito de evitar os parasitas é através de muita limpeza. Por isso, não esqueça nunca de lavar muito bem os alimentos que você for comer. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!